Oi pessoal, Selma Dias falando aqui da redação da TV Brasil, eu trago hoje os destaques do noticiário nacional. Você vai acompanhar nos nossos veículos de comunicação a cobertura completa dos desdobramentos da visita ao Brasil do presidente autodeclarado da Venezuela, Juan Guaidó. Ele já seguiu para o Paraguai para o encontro com o presidente Mário Ábido Benítez e aqui no Brasil o assunto continua repercutindo numa reunião que vai acontecer entre o presidente, o vice-presidente Hamilton Mourão e também o ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo. A reforma da Previdência continua repercutindo também, sendo negociada ali nos bastidores e começa hoje no Rio de Janeiro a atuação da Força Nacional nas operações nas estradas aí durante o feriado de carnaval, medida que foi autorizada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A PRF também vai às ruas, às rodovias a partir de hoje para monitorar aí o tráfego nas rodovias por conta desse feriado. A folia vai estar nas nossas coberturas também a partir de hoje. Então tudo isso você acompanha nos nossos veículos, na TV Brasil, na Agência Brasil, nas rádios da EBC e também nas nossas redes sociais. É isso, bom feriado! E aí 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 E aí